Oi, eu não sei se você lembra, mas desde a reforma eleitoral de 2015, as empresas não podem mais doar recursos para os candidatos e para os partidos fazerem as suas campanhas eleitorais no Brasil. O financiamento privado ainda pode acontecer de algumas formas. Pessoas físicas podem doar, por exemplo, por meio das vaquinhas virtuais. Isso, inclusive, é um assunto que a gente já falou aqui no Sem Dúvida. Eu vou deixar no card se você quiser dar uma olhada. Mas hoje eu vim aqui te falar sobre o financiamento das campanhas eleitorais, que é feito com dinheiro público. Você sabe como ele funciona? Fazer a mensagem de um candidato chegar até o eleitorado, de uma forma ou de outra custa dinheiro. E hoje a principal forma de bancar esses custos são dois fundos de dinheiro público, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Eu vou te explicar as diferenças. O fundo partidário é mais antigo. O nome oficial é Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. Ele existe desde 1965. Ele vem de verbas federais e de outras fontes, como penalidades sofridas pelos próprios partidos e também as multas eleitorais. Sabe aquela multa que quem não votou nas últimas eleições e nem justificou a ausência precisa pagar? Que não é o seu caso, né? Claro, eu sei que você está em dia com a justiça eleitoral. Os repassos do fundo partidário são mensais e acontecem mesmo em ano não eleitoral. E seguindo algumas regras, esse dinheiro pode ser utilizado para financiar as campanhas eleitorais. Mas, de modo geral, ele é mais utilizado para manutenção dos partidos. Ou seja, gastos com salários de funcionários, viagens, contratação de advogados, contadores e outras despesas cotidianas, como aquelas para dar uma geral na sede do partido. E como é feita a distribuição desse fundo? Bom, eu peguei uma grana aqui emprestada do meu banco imobiliário para ajudar a ilustrar. 5% do fundo é repartido igualmente entre todos os partidos que são reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os outros 95% são distribuídos proporcionalmente de acordo com a votação que eles receberam na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Certo, resolvido então o fundo partidário, vamos entender como funciona o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é conhecido como o Fundo Eleitoral. Esse é mais recente, ele existe desde 2017 e foi criado justamente depois daquela reforma que proibiu as doações por parte de pessoa jurídica. Esse sim tem que ser destinado exclusivamente para o financiamento das campanhas eleitorais. Tem que prestar contas de como esse dinheiro foi utilizado e se sobrar, tem que devolver para o Tesouro Nacional. O montante para cada eleição é definido pela Lei Orçamentária Anual. Esse ano de 2024, o Congresso Nacional aprovou um total de 4,9 bilhões de reais. O rateio desse valor é um pouco mais complexo, mas eu te ajudo a entender. 2% é distribuído em partes iguais para todos os partidos. 35% é distribuído para todos os partidos que tiverem pelo menos um deputado federal eleito. 48% é distribuído proporcionalmente, de acordo com a representação de cada legenda na Câmara dos Deputados. E 15% segue a mesma lógica, também é distribuído proporcionalmente, mas aí de acordo com a representação de cada partido no Senado. Legal, o dinheiro já chegou nos diretórios, mas agora a gente precisa ver como ele chega nas candidatas e nos candidatos. Os diretórios nacionais têm liberdade para definir cada um os seus critérios para distribuir a sua parte do dinheiro. Mas essa definição precisa ser feita e comunicada ao TSE e à sociedade de uma maneira transparente. Essa é uma exigência legal para que os partidos tenham acesso à sua parte dos recursos. A Justiça Eleitoral não entra no mérito de como cada partido vai fazer essa distribuição, com exceção de duas regras que precisam ser respeitadas. Em primeiro lugar, o valor enviado para as campanhas femininas deve ser proporcional ao total de mulheres registradas pelo partido, e não pode ser menor do que 30%. Em segundo lugar, o total enviado para candidaturas de pessoas negras também deve ser proporcional ao total de homens e mulheres negros que foram registrados como candidatos pela legenda. As cotas levam em consideração algumas das nossas desigualdades históricas de representação na política, e o objetivo é justamente tentar nivelar um pouco o campo de disputa. Aliás, tem regras sobre isso também quando a gente está falando de distribuição de tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Mas esse já é um tópico para um outro episódio. A gente vai ficando por aqui, mas só depois que você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou deixar também aqui do lado a playlist com os outros vídeos do Sem Dúvida para você assistir. Tchau! Tchau! Tchau!